Fala galera, Bruninho, só 7 de volta, tudo beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vim trazendo pra vocês aí um trechinho de uma partida no mapa Sheras of Evil Não sei o que que me deu hoje que me deu vontade de jogar esse mapa Vocês estão ligados aí, vocês estão me acompanhando aí durante as lives Até nos próprios vídeos mesmo vocês tem visto que tem saído pouco vídeo de zombies E nas lives mesmo, quando eu jogo zombies, eu costumo jogar custom zombies Então você deve ter percebido que eu não tô muito pilhado com esse mapa em si Mas hoje eu não sei o que que me deu, cara Eu acordei com agonia, com vontade de jogar esse mapinha aí Então resolvi gravar um trechinho pra trazer pra vocês É claro que eu não fui muito longe, eu preciso treinar bastante, principalmente nesse mapa Eu fiquei fazendo círculo aí nessa areazinha aí, próxima ao pack a punch Não é nem a área que eu prefiro não, mas eu acabei ficando por aí pra me virar Vocês vão ver que daqui a pouquinho eu vou dar um mole brabo aí, mas tá valendo Bom, aí você vai me perguntar, pô, só 7, por que que você não tem trazido quase nada de Sheras of Evil? Acho que eu acho que eu trouxe um gameplay só, que foi o meu primeiro gameplay lá jogando com o Guilherme E não trouxe mais nada, nem falei minha opinião sobre o mapa e etc Eu já falei tudo isso em live, mas tem muita gente que não acompanha aqui as lives, costuma só ver os vídeos Se você é um desses, tá vacilando, o link do canal de lives tá aí na descrição, é azul.tv barra bruninho só 7 E lá eu já falei que eu realmente não fiquei muito pilhado com esse mapa Eu tô hoje em dia mais pilhado em jogar Custom Zombies do que os próprios Zombies da Treyarch Esse mapa, eu achei ele interessante no começo, eu gostei de algumas características dele Que eu acho que podiam aparecer em outros mapas Mas no geral, não teve nada assim de tão especial ou que me chamasse tanta atenção não E eu acabei enjoando bem rápido Uma das coisas que eu gostei desse mapa, e isso não foi introduzido aí É esse lance que eu chamo de repolho aí, que é essa planta do chão Que a gente usa aquele fumigador lá pra ver o que que resolve, lá pra abrir, lá ver o que que vem Eu gostei disso, mas isso não é tão novo assim A gente no Origin já tinha lá aquela pá que cavava os negocinhos no chão, aqueles montinhos de areia no chão E acabava sendo a mesma coisa Isso eu achei legal porque isso acaba economizando um pouco de grana da gente Por exemplo, as duas armas que eu tô aí nesse gameplay Tanto essa bootlegger, que eu acho que é uma Type 100 aí Quanto a Menowar, eu peguei nesse repolho Então eu não gastei dinheiro com arma Essas armas matam bem até aí, sei lá, round 30 mais ou menos com pack a punch Então é uma boa economia, vocês tão vendo aí, pô, round 22 Eu tô com 50 mil já, então Isso eu achei uma adição interessante O fato de você cair com 3 tapas, eu achei também muito interessante Porque isso deixa um pouco mais noob friendly, né? Faz o cara ter mais estímulo pra jogar por mais tempo Ele acaba sobrevivendo um pouco mais E por conta disso ele acaba insistindo e jogando um pouco mais o jogo Antigamente era um pouco cruel, tinha gente que não suportava a ideia de morrer tão rápido E acabava abandonando a partida Então, tem algumas coisas que realmente são legais Mas no geral eu achei um mapa bem enjoativo Não achei nada demais Não achei nada que fosse lá muito especial não E como vocês tão vendo aí, eu tô caindo Eu tô caindo no round 22 pra variar, né? Uma outra coisa que eu achei legal foi a adição da Death Machine Não tinha no mapa no começo Isso saiu recentemente Disseram que foi no começo do mês aí que teve um patch Eu nem tava ligado que isso tava rolando E eu gostei muito dessa Death Machine Com essa Death Machine a gente pode correr E ela é extremamente mais forte do que a Death Machine dos outros codes Porque ela mata Eu peguei ela no round 20, 21 E ela mata quase que no insta-kill todos os zumbis Então, ela é bem forte Ela tem uma boa mobilidade Então, eu achei que foi uma boa adição Era um drop que eu acho que tava realmente faltando aí no BO2 Então, galera, é isso Eu realmente não trouxe muita coisa do Shadows of Evil Como eu falei, enjoou um pouquinho Mas, eu tô curioso pra ver como é que vai ser o novo mapa Eu não vou saber pronunciar nunca É Der, Arzenflame, sei lá Todo mundo que jogou Falou que o mapa é muito melhor do que o do Shadows of Evil Então, eu tô um pouquinho curioso pra ver como é que vai ser Tô um pouquinho ansioso pra ver se vai ser legal ou não Mas, não tô tão pilhado Tão apaixonado assim por esse modo zumbis, não Desde o BO2 que eu venho me frustrando um pouquinho com os zumbis da Treyarch E no BO3, ele foi só... Ele amplificou um pouquinho, né? O BO2 Nesse mapa aí, ele misturou um pouco o Mob of the Dead O Shadows of Evil O Shadows of Evil O... Ih, cacete O Origins E o novo mapa, falaram que também tem algumas das características de mapas anteriores aí Do BO2 Então, eu tô curioso pra ver Mas, não tô lá muito pilhado, não Eu tenho pensado, galera Aí você vai me dizer nesse vídeo aqui agora se vale a pena ou não Deixa aí nos comentários Eu tenho pensado em trazer alguns vídeos de mapa de custom zumbis Não só gameplays Mas algumas dicas, alguns tutoriaizinhos Por exemplo, eu joguei e viciei muito no mapa aí Que é o Malibu Drive Que foi a sequência do Cheese Cube Que é o mapa do Avengers Que tem todos os heróis do Avengers, etc E foi um mapinha que eu pilhei e viciei Quis descobrir o easter egg Ainda não consegui Mas descobri bastante coisa do mapa Então, de repente, eu posso trazer aí algumas dicas desses mapas Alguns tutoriaizinhos, essas coisas Do Shadows of Evil Não pilhei de fazer Por sorte de vocês aí O Hayashi ficou pilhadaço Cobriu o mapa inteiro E tá cobrindo um mapa novo também aí Pilhadaço Quando sair pro PC e ir pro One Eu vou jogar com certeza Vou com certeza trazer gameplay aqui pro canal Mas não sei se vou fazer aquela cobertura Que eu costumava fazer no modo Zombies Que eu também abandonei essa cobertura Na metade do Black Ops 2 pra cá E os motivos vocês já conhecem bem Bom, então é isso, galera Eu só queria bater esse papo com vocês rapidinho E trazer um pouquinho do gameplay pra vocês aí Mostrar que não vai falhar Eu vou morrer no round 22 A regra é a regra Eu não tenho o que discutir Eu queria chegar um pouquinho mais longe Trazer um gameplay um pouquinho mais alto pra vocês aí Mas eu tenho que treinar bastante ainda nesse mapa Bom, é isso, galera Eu vou encerrando esse vídeo aqui Não esquece de deixar aquele comentário aí Pra me avisar se quer ou não Que rola alguma coisa de CZ aqui no canal Eu vou ficar pilhadaço pra fazer Mas é com vocês que vou resolver, beleza? Bom, vou indo nessa, galera Beijo pra vocês Fui! Tchau, 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 tchau! Obrigado.